Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! É, galera, não tenho notícia muito boa pra dar pra vocês, não, com relação a Kaique, tá? Essa informação exclusiva aqui do canal Tom Bahia pra vocês. Vou passar tudo no decorrer desse vídeo. Eu assisto o vídeo todo, porque tem muita informação, inclusive isso também. Bem, outra coisa, o Bahia continua de olho no mercado da bola e um atacante argentino foi oferecido ao Bahia. Eu quero saber de vocês se vocês acham que esse é o atacante que o Bahia precisa pra o restante da temporada. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu quero saber a opinião de vocês. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no canal. E Nicola também fala sobre o novo contratado do Bahia, Camilo Cândido, e ele diz que é o melhor lateral esquerdo do Uruguai dos últimos dois anos. O cara vem bem representado lá do Uruguai. Nicola vai falar muito dele aqui também. Outra coisa, o Bahia faz promoção para o jogo contra o Corinthians, sábado, na Fonte Nova. Antes de mais nada, seriam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho de sempre. Não custa nada, chega aqui assim, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolor desespalhados por esse mandanha fora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora tricolina também. E pra você, galera, que curte o meu trabalho e que pode ajudar a mídia independente do Bahia, chega aqui assim, tem um botão, seja membro aqui do canal, e seja membro daqui do canal Tom Bahia, ajude esse humilde canal a continuar crescendo e trazendo as melhores informações do nosso Bahia pra você, tá bom? Bom, bora começar esse vídeo aqui indo lá no Bahia, porque o Bahia resolveu fazer promoção para os torcedores que estão injuriados, a verdade é essa, né? Venda de ingressos para Bahia e Corinthians, sábado na Fontenova, começa nessa terça-feira, às 10h, para sócios em dias, cota promocional de R$ 25,00, de R$ 25,00, é isso mesmo, R$ 25,00, a preço único nos setores Leste e Norte Superior, e amanhã no site da Arena e das Lojas Parceiras, aqui ó, R$ 25,00, preço único, Norte e Leste Superior. Bahia fazendo promoção aí pra o seu torcedor, depois dos vexames atrás de vexames que esse time vem fazendo, é o mínimo que eles podem fazer, né? Colocar ingresso promocional, porque realmente tá complicado assistir esse Bahia, tá complicado ter motivação pra ir assistir esse Bahia de Renato Paiva, que vai, joga, empata, perde, e a gente ainda tem que chegar na entrevista, ouvir o treinador falar um bocado de besteira, falar que ele nunca tem culpa de nada, que fulaninho, ciclaninho, que ele não é milagreiro, que ele isso, que ele não é aquilo. Meu amigo, você aceitou vir trabalhar no futebol brasileiro, você aceitou vir trabalhar no Bahia porque você quis, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a vir. Então, se você veio, você sabia das dificuldades, agora seja homem pra enfrentar de frente, e assuma a sua culpa, assuma a sua responsabilidade, para de ficar sempre, toda hora, jogando a culpa nos outros, tá? Bom, galera, falando agora, continuando falando aqui sobre contratação, o Camilo Cândido, novo lateral esquerdo do Bahia, ele já chegou aqui em Salvador, vai fazer exames médicos pra poder ser confirmado pelo Bahia. Quem falou dele foi o Nicola, olha o que o Nicola falou dele aí. Vou contar agora que o Bahia vai anunciar nas próximas horas a contratação do melhor lateral esquerdo do Uruguai dos últimos dois anos. Trata-se de Camilo Cândido, 28 anos de idade, pertence ao Nacional e já desembarcou em Salvador. Ele partiu do Uruguai nesse domingo, chegou a Salvador, vai passar por exames médicos e ser anunciado o contrato de empréstima por uma temporada com opção de compra. Os valores da opção de compra não foram revelados, mas trata-se de um jogador superimportante que vem por um setor defasado. O Bahia não tem conseguido bons resultados com seus laterais, até por isso foi contratar o Gilberto do Benfica e agora o Camilo Cândido pra lateral esquerda, jogador do Nacional. O Bahia que também espera anunciar muito em breve a chegada de Léo Cittadini, tratativas com o Atlético Mineiro em estágio avançado. Bahia muito mal no Campeonato Nacional, correndo risco de rebaixamento. Agora é hora de falar sobre reforços no Botafogo. Chega! Vocês vivem me perguntando nas lives. Bom, tá aí a informação sobre Camilo Cândido e também sobre Léo Cittadini. Vou aproveitar o gancho de Léo Cittadini e vou dizer que também uma fonte passou pra mim que, de fato, Bahia e Léo Cittadini já estão em tratativas avançadas. E, resumindo, a informação disso é o seguinte. Falta o Bahia agora fazer um pagamento, porque o Atlético Paranaense quer uma compensação financeira pra poder liberar o atleta agora, já que ele pode ser liberado de graça, mas somente na próxima temporada. E o Bahia tem pressa. O Bahia quer o atleta venha ainda essa semana pra aqui. E, como eu acabei de falar, a fonte me passou que Bahia e Atlético Paranaense já estão com tratativas avançadas. Mas falta agora o Bahia fazer o pagamento do valor que o Atlético Paranaense quer pra poder liberar o atleta e vir pra aqui, para o Bahia, ainda essa semana. E sobre Camilo Cândido, o nosso querido Nicola falou muito bem aí já. Não vou mais acrescentar nada. Bom, galera, agora eu quero falar sobre esse cara aqui. Você conhece esse jogador aí? Pois é, eu também não conhecia, não. O nome desse atleta, e vou falar pra vocês aqui agora, porque eu ainda, na verdade, não gravei. Ezequiel Naya, 21 anos. A informação vem de lá do IG Esporte, por Felipe Silva, e ele diz o seguinte, atacante dos estudiantes, ele pertence aos estudiantes, é sugerido ao clube que avalia o jogador, é sugerido ao Bahia. Ezequiel Naya, de 21 anos, está emprestado ao Nueva Chicago, da Argentina, time da segunda divisão do Campeonato Argentino. É esse cara que você está vendo aí. De olho em possíveis reforços para a temporada, o Bahia avalia nomes oferecidos no mercado. Segundo a Pro, o IG Esporte, o atacante Ezequiel Naya, atleta que pertence aos estudiantes, está emprestado ao Nueva Chicago, da segunda divisão argentina, foi sugerido ao Tricolum, nos últimos dias. O Bahia estuda o nome do jovem atleta, e teria se interessado inicialmente, mas até o momento, não avançou para uma negociação. O estudiantes avalia a saída do jogador, de 21 anos, e só topará se o modelo de negócio for de compra. O estudiante não quer emprestar, só quer vender o atleta. Promovido ao time principal dos estudiantes, em 2021, Naya foi emprestado no ano seguinte, ao Melipila, do Chile, logo depois, ao Nueva Chicago, para ganhar experiência. No atual clube, o atacante é titular, e tem cinco gols em 19 jogos. Ele tem 1,91m de altura, e atua como clássico camisa 9. Para a posição de centroavante, o Bahia tem Everaldo, Arthur Salles e Vinícius Mingotti. Nenhum dos três jogadores convenceu até agora ninguém. A verdade é essa, tá? O Nueva Chicago, da Argentina, time da segunda divisão, ele está, nesse momento, na sétima colocação, tá? Sétima colocação, e, de fato, o nosso querido aí, Naya, ele é titular lá do time da Argentina, tá? Ele, inclusive, jogou as últimas partidas, ele jogou as últimas partidas, ele marcou o gol nas últimas partidas, cadê atacante? Naya tá aqui, ó. As últimas partidas, na última partida do Nueva Chicago, ele marcou gol, o time ganhou por 2x0, ele marcou gol. Na penúltima, jogando fora de casa, ele também marcou gol. Nas últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas, ele marcou 1, 2, 3, 4, 5 gols. Nas últimas 8 partidas, ele marcou 5 gols. É um atacante diária, centroavantão, aquele típico 9 clássico, como a gente tá acostumado, e vem aí pra uma posição carente no Bahia. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, nada contra o atleta, é um atleta novo, 21 anos, tá começando a carreira agora, é uma aposta, é uma aposta. Vocês acham que é disso que o Bahia precisa nesse momento? De uma aposta? De um jogador que vem pra disputar a posição? Ou o Bahia precisa de um jogador pronto? Um jogador teoricamente pronto? A gente sabe que toda contratação é risco, nenhuma contratação é certeza de nada. Às vezes um jogador desse vem e arrebenta aqui, explode. Mas, nesse momento, será que o Bahia precisa de um jogador assim novo, que esteja começando a sua carreira? Ou o Bahia precisa de um jogador já pronto, um jogador experiente, maduro, como, por exemplo, Gilberto tá chegando pra lateral direita, até o próprio Camilo Cândido, que é um jogador também mais experiente, mais rodado? Então, eu acho que nesse momento, com toda humildade, eu acho que o Bahia deveria buscar no mercado um jogador mais maduro, um jogador mais pronto pra posição. Mas, enfim, vamos aguardar. Até porque não tem nada, as negociações não estão avançadas, apenas o atleta foi oferecido e o Bahia está avaliando, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, galera, e agora, tenho uma informação pra trazer aqui pra vocês, exclusiva com relação ao menino Kaique, tá? Kaique, que jogou a última, e vinha jogando bem as últimas partidas, começou a subir de produção, a melhorar os jogos, o rendimento dele dentro de campo, entrou em campo no último jogo que o Bahia perdeu para o Atlético Paranaense por 2x0, e logo no início da partida, Kaique sentiu uma contusão, num lance que parece que o pé dele entortou, o joelho, algo assim, eu sei que ele sentiu, sentiu muitas dores, e saiu de campo, saiu de campo na maca, eu achei até que ele pudesse voltar, porque eu imaginei que pudesse ser algo menos grave, mas ele saiu, e quem entrou no lugar dele foi Mugni, tá? E aí, a informação que eu tenho pra trazer pra vocês, exclusiva, que saiu hoje, pra mim, a informação que chegou hoje, é que Kaique, após exames médicos, ele deve ficar afastado do futebol, por um bom tempo, talvez, nem volte mais, pro campeonato brasileiro desse ano, nessa temporada, parece que a lesão dele foi grave, no ligamento cruzado anterior, do joelho, parece que foi no ligamento cruzado, anterior no joelho, a informação que eu recebi aqui, e se isso aí, realmente, eu, assim, eu confio muito na fonte que me passou, eu acredito muito, porque é uma fonte que já me passa algumas informações, e graças a Deus, sempre tem sido informações verídicas, e essa mesma fonte, me deu certeza, me assegurou, de que o exame que ele já fez, aí o resultado parece, ainda colocou assim, ligamento cruzado anterior, nove meses fora, eu torço muito, pra que não seja esse tempo todo, que ele faça um novo exame, e que esse exame dê, que ele vai ficar por menos tempo afastado, mas, contra a imagem, contra o resultado de exame, contra o laudo médico, contra a medicina, é bem difícil da gente, né, atestar algo contra, eu falo isso aqui, sem nenhuma alegria, porque é um jogador, que estava começando a, a achar seu futebol, aqui no Bahia, estava voltando a ser importante, para o time, mas, essa lesão dele, contra o jogo do Atlético Paranaense, é muito grave, e o atleta, tem uma previsão, previsão, de ficar, até nove meses fora, lesão, no LCA, ligamento cruzado, anterior, é isso galera, informação que eu tenho para vocês, dando essa informação aqui, sem nenhuma felicidade, mas, é a informação que eu tenho que passar para vocês, informação exclusiva, aqui no canal, tá bom? Bom, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e volta a qualquer momento, trazendo mais informações do nosso Bahia, você é Bahia, se você é Bahia, você está no lugar certo, fui!